Perder os documentos é comum durante o carnaval E a Polícia Militar da Bahia já está com cerca de 2 mil lotes para devolver A partir de segunda-feira, os documentos podem ser retirados na ouvidoria da Polícia Militar, no saque do Shopping Barra Para quem tiver urgência, o atendimento é feito antes, no Quartel dos Aflitos As pessoas que residem em outro município, que não seja Salvador, ou outros estados, ou até outros países podem vir buscar de imediato aqui no Quartel do Comando Geral Para as pessoas que moram em Salvador, tem uma exceção Aquelas pessoas que têm urgência no documento, como por exemplo a pessoa que tem a profissão de motorista e a CNH dele está aqui, ele pode vir que a gente flexibiliza Para saber se o documento foi encontrado e está disponível, basta acessar o site www.pm.ba.gov.br e clicar no link Documentos Perdidos, na coluna à direita Leandro conseguiu recuperar a carteira de motorista Eu perdi na terça-feira, fui tirar o dinheiro do bolso, na verdade caiu o documento e pesquisei hoje no site da PM, foi fácil, tranquilo de pegar aqui, sem burocracia nenhuma A devolução de documentos não acontece apenas em grandes eventos Esse serviço está à disposição da população agora durante todo o ano Quem porventura encontrar documentos pode entregar qualquer viatura ou qualquer posto da Polícia Militar que esses prepostos farão chegar aqui à ouvidoria Chegando aqui nós vamos fazer uma higienização, vamos fazer uma triagem um envelopamento e um cadastramento e vai ficar à disposição do titular do documento para fazer o resgate Então, vamos lá